O que é que estamos aqui a fazer? Estamos a fazer o Maluco Beleza emissão experimental. Como é que é em termos palavrões aqui neste programa? Freestyle, meu caro, caro. Ah, sim, está bem. Beleza. Beleza. Confiançoso. Beba, bonito. E fazer-me o Dias? Eu não consigo, mas o meu amigo consegue. Mas como é que vai ter seria esta? Valeu com beleza. Valeu com beleza. Eu, pessoalmente, não foi agradável para mim. Foi como ir na guerra. Fiquei orgulhoso do Ike Tia. Então. Fua, as camuando. O estilo Maluco Beleza continua na moda. Maluco Beleza, 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 beleza.